Todas as vezes antes de dormir eu fico pensando O que que eu fiz naquele dia que não foi bom? Porque nunca foi bom E aí eu começo a chegar à conclusão De que eu não sou consciente Eu acho que eu não sou uma pessoa suficiente Eu não sou espírita, eu sou consciente Que eu não sou mulher o suficiente Que eu sou ela Você não é capaz Você não consegue fazer nada Tudo que você faz é horrível E essa voz fica Eu não sou boa Eu sinto mesmo que as outras falam Eu não sei mais o que fazer Porque eu fico lá Pensando, pensando, pensando Pensando, pensando Ei, menina Acalme-se seu coração Respira Porque tem uma flor em cá Esquina E os seus problemas vão passar Pela manhã E se a vida For um acaso resolver sofrida E se quiser permanecer ferida Como uma noite Como uma noite que insiste em não passar Como um ovalho Que seca tudo em seu primeiro laio E o sol que sempre faz o seu trabalho De aquecer o coração que acordou Seu sorriso Seu sorriso É o que me faz lembrar Que a nossa vida É muito mais que uma número Corrida Em que um sempre vai ganhar Pro outro perder No meu colo Eu te coloco Pra que a alma frita Quando os seus olhos fechadinhos Dos campones Eu tenho medo de me expressar Eu nos vamos Estou espírito É o amor É o amor É o amor Eu tenho tanto medo de me perder que eu vivo na roça e as pessoas não gostam de mim. Certamente, meu puro é o pensamento alheio. Porque as pessoas vão falar de mim, as pessoas vão pensar de mim. E se você colocar o dedo na minha cara, se você me julgar... Ai meu Deus! Para, para com esse preconceito. Deixa as pessoas serem que é aquela ação. Tem uma angústia dentro de mim. Quem será que eu sou? Será que eu consigo realmente ser eu mesma? O que as pessoas vão falar? Calma, calma, Larissa. Sabe qual é o meu muro? Meu muro! Essa maniagem que vocês acharam que são superiores a todo mundo! Pare de me julgar, pare de julgar todo mundo! Calma! Então ... ... ... ... ... ... Música 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 Música